A comercialização de planos de saúde de mais seis operadoras foi suspensa pela Agência Nacional de Saúde, ANS. As prestadoras terão 30 dias para transferir a carteira de consumidores para outra operadora, mantendo todos os serviços e direitos aos beneficiários. Para saber a lista das empresas, basta acessar o site da Imprensa Nacional.